O que é a próstata e para que serve esse órgão no corpo dos homens? A próstata é um órgão exclusivamente dos homens, mulheres não têm próstata, e a próstata fica logo na saída do canal do xixi. A próstata tem uma função exclusivamente reprodutiva. A próstata produz em torno de 40% a 50% do sêmen, do líquido espermático, e ele é responsável por produzir vários nutrientes que servem para manter a vitalidade dos espermatozoides.